Fala gurizada, ligada no canal da Solo, aqui quem fala é o Felipe, e hoje trazendo aqui novidades para vocês, pois voltamos com os vídeos de Pokémon, isso mesmo, agora comigo como host. Mas enfim, para comemorar o retorno de Pokémon aqui ao canal, resolvi trazer para vocês um tutorial de como jogar o Pokémon TCG online, então caso você aí que jogue apenas o físico, vai aprender a jogar online também, e caso você que não tenha jogado ainda Pokémon TCG, vai aprender também, então vamos lá para o vídeo. E bem galera, antes de mais nada, se você ainda não baixou o Pokémon TCG online, eu vou deixar o site aí na descrição, é esse que vocês estão vendo agora na tela, não tem galho, é super tranquilo para baixar e instalar, é só seguir os passos, E logo depois desse vídeo você já pode aí jogar e quem sabe até comigo, ok? Pokémon TCG foi lançado em 1999 pela Wizards of the Coast, sim, a mesma empresa responsável pela produção de Magic the Gathering. E o TCG em si segue o mesmo padrão dos jogos de videogame da franquia principal. Onde temos batalhas por time de 6 Pokémon vs 6 Pokémon, onde 5 ficam no banco e 1 é o nosso Pokémon ativo, o qual batalha contra o Pokémon ativo do oponente. Como eu disse, bem semelhante ao jogo. E o vencedor do jogo é aquele que nocautear 6 Pokémon do seu oponente primeiro, e comprar as 6 Prize Cards, ou cartas Premium, ou nocautear o último Pokémon do seu oponente, fazendo assim com que ele fique sem Pokémon restante. E também existe outras formas de ganhar, como o Deck Out, mas isto já é assunto para outro vídeo. Assim como no jogo também, cada Pokémon tem o seu tipo, sendo que no Pokémon TCG temos os tipos, fogo, água, trovão, psíquico, grama, noturno, metal, fada, lutador, dragão e incolor ou normal. Que são um pouco diferentes dos do jogo, sendo que o Pokémon TCG tem alguns a menos. Mas aí é que tá, estes Pokémons que não tem o seu tipo representado no Pokémon TCG são incluídos em outros tipos. Como por exemplo, os tipo Poison ou Venenoso são sempre do tipo Psíquico, e os tipo Flying ou Voador são sempre do tipo Normal ou Incolor. E sim, os tipos também tem desvantagens e vantagens contra outros, as quais nós podemos identificar no canto inferior das cartas. Agora, tendo isso em mente, vamos partir para as batalhas. Mas então galera, antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês que a nossa partida, nossa primeira partida aqui no Pokémon TCG Online, ela não vai ser no tutorial. Porque o tutorial, ele é muito vago, galera. Ele é bem fácilzinho de fazer, vocês mesmos vão fazer aí, ok? Depois de verem o vídeo, claro, para vocês terem uma base, certo? Não é nada complicado, isso eu posso garantir para vocês. Então eu optei por fazer aqui o Trainer Challenge, que já é um pouquinho mais desafiador e eu posso explicar as coisas com mais precisão, mais detalhadas para vocês, ok? Então vamos lá. E o meu primeiro oponente aqui vai ser o Calvin, que tem um deck de água, como vocês podem ver. E contra ele eu escolhi o BW Basic Green, que é o deck lá do Black and White de grama, o grama básico. Bem, como vocês aí que já devem ter jogado Pokémon TCG, sabe? Ele funciona como jogo, acho que eu já falei isso um milhão de vezes aqui, ou vou falar um milhão de vezes, né? Então nós temos fraquezas contra vantagens também. E vocês vão ver isso, né? Eu já vou iniciar aqui a partida para não tomar muito tempo. Que o meu deck de grama tem vantagem contra o deck de água dele. Nem por isso foi... a minha escolha não foi muito baseada nisso, não. Por quê? Porque eu adoro esse deck de grama, velho. Ele é muito bom. É o deck que eu mais gosto, sem dúvidas. Bem, ok. Então vamos lá. Como vocês podem ver, cada um de nós dois começa com sete cartas, certo? E nós temos que escolher qual vai ser o nosso Pokémon ativo. Os Pokémon ativos só podem ser os Pokémon básicos. Vejam bem, né? O Sirvine, por exemplo, ele evolui do Snive. Então ele não pode ser o ativo. Primeiro ele tem que evoluir para entrar em campo. Ou seja, eu tenho que ter um Snive para poder evoluir e assim ele vai começar a jogar. Acho que deu para entender, certo? Qualquer dúvida, como eu já falei, deixem aí nos comentários que eu vou responder para vocês, ok? E o Pokémon que eu escolhi para ser meu ativo, que era o único que eu tinha, foi o Bufalante. Já o meu oponente, ele escolheu o Buizel, certo? E eu vou começar aqui o meu turno, tá? Primeira coisa, eu vou utilizar o meu item que eu tenho aqui, que é a Level Ball. O que a Level Ball faz? Eu procuro no meu deck por um Pokémon que tenha 90 ou menos de HP e aí eu trago ele para a minha mão. Qual que eu vou escolher? O Snive. Por quê? Porque eu já tenho o Pokémon que evolui ele, né? Que é o Sirvine. Como eu já tinha falado. Então vamos pegar o nosso Snive e os Pokémons sem ser o ativo, o resto vai tudo para o banco, certo? E nós temos 5 slots no banco, totalizando o nosso grupo que tem 6 Pokémons, assim como lá no jogo. Olha eu me repetindo aí. Ok. Eu vou utilizar essa energia colocando no Bufalante, que é o meu Pokémon ativo e é o que está mais próximo de atacar, né? Tem esse Gold Breaker aqui, que é um ataque legal, né? Para Pokémons de decks estruturais, enfim. E eu tenho mais duas coisas aqui. O primeiro é o Chorus. Eu vou embaralhar minha mão e comprar cartas iguais ao número de Pokémons em ambos os bancos. Como eu só tenho um Pokémon aqui, não vale a pena, entendeu? Só que uma coisa. O Supporter, diferente do item, ele só pode ser jogado uma vez por turno. Então só pode um Supporter. Ou seja, a gente tem que escolher com muita sabedoria, certo? Tem que fazer uma estratégia aí para não estar desperdiçando recurso. Eu tenho mais um item aqui, que é o Switch. O que ele faz? Eu troco os meus Pokémons, né? A famosa substituição. Assim como lá no jogo. É, eu me repetindo aí. Mas enfim, eu vou comparar bastante com o jogo, porque é muito igual, sabe? Porque veio de lá, afinal de contas. Enfim, eu não tenho mais o que fazer nesse turno. Eu vou passar e vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Outra coisa. Quem vai primeiro não pode atacar. Ok. Ele fez duas coisas interessantes. Foi o quê? Ele botou uma energia no Bweezel. E ele botou um item nele, que é um Pokémon Tool, né? Uma ferramenta. Cada ferramenta faz uma coisa diferente, óbvio. E as ferramentas, elas são colocadas embaixo do Pokémon, assim como as energias, sacou? Ok. A minha compra aqui foi mais um Pokémon. O Yama, que é um Pokémon básico também, então já pode ir direto para o banco. E eu vou colocar mais uma energia aqui no Bufalante. Com mais uma, eu já posso atacar. E agora, eu também já posso evoluir o meu Snive. E eu vou utilizar o meu item, que é o Bicycle, né? Bicicleta. O que ele faz? Eu jogo ele e compro até ter quatro na mão. Ou seja, vou comprar mais duas. E olha só, que sorte, galera. Já peguei o Surperior, que é a evolução final do meu Survive. E mais uma energia também, para acabar de bufar aqui o Bufalante, né? Botar a terceira energia nele e já bater 60. Bem. O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar para vocês. Na outra rodada, o Bweezel, que é a pré-evolução aqui do Floatzel, né? Já evoluiu. Ele tinha me atacado com... Deixa eu voltar aqui no Bweezel. Com esse Water Gun, que dá 10. E por que eu não tomei esses 10? Porque, olha só, o meu Bufalante, ele tem uma habilidade. Nem todo Pokémon tem habilidade, tá? Mas os que tem, tem. Certo? E a do Bufalante é o Bufor, que reduz em 20 qualquer dano por ataque que ele sofrer. Ou seja, era 10, reduziu a 20, não tomou nada. E agora, o que que vai acontecer? Eu vou utilizar o Coors, porque eu já tenho 3 Pokémons no banco, eu só tinha 2 cartas na mão. Contando com o Coors, 2 cartas mortas. Ok. Vai mais um Pokémon para o banco. E eu vou utilizar esse Hand-On Receiver, na verdade. E olha só. Ele revelou o meu deck até encontrar um Supporter, né? Que é o efeito dele. E o Supporter que eu encontrei foi a Bianca, que compra até a minha mão ter 6 cartas. O que é bom, porque a minha mão tá quase, tá quase, né... Acabando, né? Literalmente. E aí, quando eu usar ela, provavelmente eu vou comprar para 4, 5 cartas. O que é bom. E no próximo turno eu também já tenho energia aqui. Já coloco no meu Serpitor. Infelizmente, o meu oponente não achou energia. Ou seja, ele não tá conseguindo utilizar... Bem, ele podia utilizar... Esse Screwtail, né? Enfim, vai entender o pensamento da máquina aí. Vai saber. E olha aí, como eu falei, a Bianca agora vai ser utilizada uma Master Bianca, né? Para 6. Ok. Comprei bem. E vou utilizar mais um Gold Breaker. Porque, infelizmente, eu ainda não posso atacar com o meu Serpitor. Que precisa de 3 energias. Eu só tenho uma nele, né? Se eu conseguir comprar uma DCI, que é a Double Colorless Energy. Que é uma energia que serve... Como duas. Aí eu poderia atacar nesse turno com o Serpitor. Mas não vai acontecer. Enfim. Eu até aqui ele 3 vezes. 2 vezes de 40, né? Agora a terceira também é de 40. Anyways. E vou finalizar ele, que tinha 90. Passou um pouquinho, mas... Foi por causa do item que ele tinha. E olha só. A gente já ganhou aqui. Porque o quê? Eu não precisei comprar meus 6 prêmios. Já que o quê? O meu oponente, ele não teve pokémons suficientes para que a partida se estendesse, né? Ele teve apenas o Floatzel ali. Eu nocautei o Floatzel e acabou o jogo. Porque ele não tem mais pokémons. Assim como lá no jogo, né? Quando eu me refiro ao jogo, galera, também. Eu tô dizendo o RPG lá da franquia principal, certo? Agora a gente tá quase chegando aí no Sun and Moon, né? Então o hype tá subindo. Mas enfim, galera. Essa foi a nossa partida. Bem rápida. Mas pra vocês entenderem, já deu pra pegar aí várias mecânicas. E conforme a gente for avançando aqui no nosso tutorial aqui na Solo, eu vou explicar outras mecânicas pra vocês no próximo episódio. Provavelmente a gente já vai explicar aí as cartas a fundo, né? Os supporters e os itens. Stagions, Pokémon Tool, as evoluções e os Pokémon X também. Que vocês gostam muito, né? De ver, de saber sobre os pokémons X. Principalmente quem tá começando aí. Que vê, putz, o Pokémon X, né? Deve ser massa pra caramba. Ele é muito mais forte. E é, mas enfim, eu vou explicar direitinho pra vocês nos próximos vídeos, ok? Mas então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos de Pokémon e o que vocês acharam deste, ok? E não se esqueçam também de deixar aquele joinha maroto e compartilhar caso esteja vendo no Facebook e se inscrever caso esteja vendo aí no YouTube. E eu vou ficando por aqui. Fé no coração das cartas sempre. Um abraço. E eu fui! E vem para o Pokémon! Ficou feio isso. Ficou horrível.